na lavratura de escrituras e termos para registro, serão qualificadas precisamente as partes envolvidas, inclusive testemunhas, e especificados os imóveis com endereço completo, rua, número, complemento, bairro, cidade e estado, vedada a utilização de expressões genéricas como residentes nesta cidade, ou residentes no distrito, confinando com quem de direito, parte destacada de maior área. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 45. Na lavratura de escrituras e termos para registro, serão qualificadas precisamente as partes envolvidas, inclusive testemunhas, e especificados os imóveis com endereço completo, rua, número, complemento, bairro, cidade e estado, vedada a utilização de expressões genéricas como residentes nesta cidade, ou residentes no distrito, confinando com quem de direito, parte destacada de maior área.